Já estão adiantadas as obras para os Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá. Uma competição fundamental para os atletas que se preparam para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nossa equipe foi conhecer as futuras instalações dos Jogos, que a TV Record transmite com exclusividade para a TV aberta. Uma cidade vibrante e cosmopolita, que combina a arquitetura moderna com prédios antigos, bem conservados e com muitas áreas verdes. Toronto nasceu na beira do Lago Ontário, onde os moradores aproveitam os poucos dias de verão. Toronto se prepara para receber os atletas das Américas com antecedência. Aqui todos vão se sentir em casa. 40% da população da cidade nasceram no exterior. E receber estrangeiros já faz parte da rotina dessa cidade. A organização está construindo a Vila Olímpica na beira do Lago Ontário. E olha a vista privilegiada que os atletas vão ter. O parque de exibições será o Quartel General dos Jogos. 16 modalidades esportivas disputarão provas no complexo. No canal, esqui e maratona aquática. Neste galpão será erguido um ginásio para as partidas de basquete e handball, com capacidade para 5 mil torcedores. Aqui a Record vai construir os estúdios e a redação, para abrigar mais de 200 profissionais, que vão acompanhar cada uma das competições do PAN 2015. Uma equipe de executivos da Record visitou as instalações para ver de perto como anda a organização do PAN 2015. Nós estamos nos preparando para uma transmissão ainda melhor do que já fizemos em Londres. Nossa cobertura sempre teve o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Em 2010, ganhou o prêmio Golden Rings. Record TV Network Brasil Domingo Espectacular. O mais importante do esporte olímpico, por reportagem exibida durante os Jogos de Inverno de Vancouver, no Canadá. Dois anos depois, nova premiação. Agora, pela reportagem sobre a judoca Sara Menezes, ouro olímpico em Londres no ano passado. É ouro para o Brasil! E a medalha para o Brasil! Nos últimos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ouvimos nosso hino e vimos a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio 48 vezes. Terminamos a competição em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e de Cuba. Foram 141 medalhas. Mais de 6 mil atletas das Américas virão a Toronto participar do PAN e brigar por medalhas em 36 esportes diferentes. Para o Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos de Toronto são uma etapa fundamental da preparação para as Olimpíadas do Rio. O Brasil tem uma parada difícil em 2015. Nós vamos com o nosso melhor time, possivelmente algo em torno de 600 atletas. E a Record vai estar lá, olhando para a gente e mostrando para o Brasil os atletas que estão se preparando para jogar depois, um ano depois, no Rio de Janeiro, aqui em 2016. A preparação é para repetir e superar conquistas de Guadalajara. Toronto não vai precisar de muitas obras e reformas. Muitas instalações já estão prontas. O estádio dos Blue Jays, maior time de beisebol de Toronto, será um dos principais palcos da festa do PAN 2015. E quem será o nosso recordista de medalhas? Em Guadalajara, ele veio das piscinas. Tiago Pereira deixou o México com oito medalhas. Seis delas de ouro. Os preparativos já começaram e a Rede Record estará lá para trazer aos brasileiros todas as emoções ao vivo de Toronto. O César Celo quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. O César Celo quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. O César Celo quebra o recorde dos Jogos Pan-ICKAS. Obrigado.